Agora você vai conhecer a Débora, hein? Ela se prepara pra quebrar um recorde mundial, mas assim, um recorde mundial curioso. O de corrida em esteira. Já viu essa? A marca atual pertence a uma britânica que correu mais de 830 quilômetros numa esteira. Sete dias na esteira. Dá pra acreditar? Quando você vem pra academia, quanto tempo mais ou menos você consegue fazer na esteira? Vamos perguntar aqui, quanto tempo você faz? Uns 10 minutos. Esteira? Esteira, eu faço 15 minutos. Já pensou em fazer 120 quilômetros? Nossa, impossível. Parece impossível, né? Certo, parece impossível, mas eu conheço uma pessoa aqui da academia mesmo, que ela é muito determinada e ela consegue. Será? Isso é o que a gente vai ver, viu? E vamos conhecer agora quem é essa pessoa? Sim, ela está na academia, mas não por aqui. Como boa parte dos brasileiros, a Débora Simas passa quase o dia todo trabalhando. Cuida da lanchonete, pra onde vem a turma nos intervalos da malhação. Já ela, faz exatamente o caminho contrário. Quando consegue uma pausinha no serviço, ela aproveita pra treinar. E dá-lhe dedicação, viu? Quer saber como é um dia comum na vida da Débora? Eu acordo 15 para as 5 da manhã, faço um treino, vou pra casa, tomo um café, venho trabalhar das 8 às 9 da noite, aí tenho mais um treino e daí depois descanso. E finais de semana daí sobram uns longões, que geralmente são em três períodos. Então eu costumo dizer que dia de semana eu sou atleta amadora, trabalho e treino. E final de semana eu sou atleta de elite, só comer, treinar e dormir. Nossa, já me falta fôlego, só de ouvir. Mas a Débora não. Ela é uma pessoa especial, que acredita ter uma missão na vida. E para cumpri-la, ela não mede esforços. Tentativa de quebra de recorde mundial em corrida de esteira, sete dias. O recorde hoje é de uma britânica, que percorreu 833 quilômetros e 5 metros, em 2011. Só para você ter uma ideia, essa distância é maior do que uma viagem daqui para São Paulo. Para bater a rival, a nossa atleta fez as contas e chegou aquele número que eu falei no início da reportagem. 120 quilômetros por dia, na esteira. É como se você fosse a pé daqui, da capital, até navegantes. Repito, todo dia. Ah, e sem parar para o almoço ou para o lanche, viu? Ah, eu já estou acostumada, porque eu já sou atleta há 15 anos, então eu corro e estou sempre comendo alguma coisa ou bebendo alguma coisa. Chega uma hora que você não consegue mais mastigar direito, porque as forças você tem que economizar, então vai ser mais papinha. Tá, mas e na hora do aperto, hein? Tudo é cronometrado. Desde a hora que eu sair da esteira, eu vou ter que desligar a esteira, zerar ela e daí essa saída vai ser marcada por um juiz, a minha volta vai ser marcada também e começa tudo do zero novamente, quilometragem, que depois vai sendo tudo computada. Enquanto estiver de pé na esteira, a atleta será avaliada por uma equipe de jurados. São 84 juízes, dois a cada quatro horas, não pode repetir, não pode ser ninguém da família nem namorado. Uma missão para poucos, para aquelas pessoas que desafiam limites por um lugar no livro dos recordes. E não duvide na nossa atleta, a determinação dela é maior que o desafio que vai enfrentar. Esse recorde para mim significa muito, é a coroação de todo um trabalho, eu, meu treinador, minha nutricionista, fisioterapeuta, todo mundo está em conjunto, então isso vai ser a coroação de todo esse trabalho nosso.